Música Fala galera, beleza? Que doido e doido, que seja muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale Velho, já tentei gravar vários vídeos hoje, mas não deu certo E mano, eu acabei de completar o baú da coroa, mano E o Nery falou assim, galera Tá tendo um bug no baú da coroa E aqui estamos na nova atualização, né mano Baú de relâmpago e tudo Eu tentei gravar um vídeo sobre atualização, mas não deu certo Então, agora estamos trazendo aí sobre esse bug, né mano E beleza, galera O bug, o Nery falou assim que o baú da coroa vira baú de ouro E o colega do meu grupo, do WhatsApp, também falou Isso, então bora ver galera O vídeo vai ser bem rápido Me desculpem, mas Me desculpem também porque eu não postei vídeo esses dias Espero que eu chegue logo nessa arena, mano E beleza, galera Vou abrir o baú Nossa, tô falando tudo errado hoje, velho 3, 2, 1 e Nossa, galera Verdade mesmo, cara Baú de ouro E eu acabei de abrir o baú da coroa Olha só, galera Que bug Que bug Ouro Duas gemas Gangue de Goblin Eu tô sem webcam hoje, galera Me desculpem, mas vou tentar arrumar Bárbaros Máquina voadora E cavaleiro Nossa, galera Que bug, velho Nossa, agora bugou legal o jogo, cara Nossa, eu queria abrir tanto baú desse, mano Mas não vai dar não Felizmente, galera Mas é isso, galera O vídeo vai ser bem rápido mesmo Só pra abrir esse baú Pra ver o bug E o bug é verdadeiro, galera O bug é verdadeiro E beleza, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já vai deixando o like Não se esqueça, favorito Comente E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui